MÚSICA 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 Você que está aqui no templo, você que está em casa, feche seus olhos e comece a se conectar a esse ambiente de adoração. Comece a conectar o seu espírito, a sua alma, a levantar os seus olhos e colocá-los no lugar certo. Esqueça o que você passou hoje, o que você passou essa semana, esqueça o seu dia de hoje como foi até aqui. E agora se concentre, concentre toda a sua força, toda a sua cavaná, toda a sua intenção neste ambiente. Abre a tua boca e comece a invocar o nome, o nome de Axém, o nome do Deus vivo. Ó Senhor, Tu és adorado aqui no nosso meio, Tu és o nosso convidado de honra. O Senhor é aquele que nos sustenta, aquele que nos trouxe até aqui, Senhor. O Senhor é entronizado, o Senhor é invocado por nós agora neste momento. Senhor, estamos na Tua casa, Senhor, estamos no Teu templo, porque é o melhor lugar para se estar. Queremos a Tua presença, Senhor. Senhor, ansiamos pela Tua presença, pelo Teu toque sobrenatural, Senhor. Toque cada coração que está aqui nesta noite, Senhor. Toque cada vida, cada família, Senhor. Cada sacerdote, cada mulher, cada jovem, cada criança. Senhor, ansiamos pela Tua presença, os que estão em casa, sejam alcançados por essa atmosfera de adoração. Senhor, Tu és adorado em nosso meio. Estamos aqui porque Te amamos, porque só o Senhor preenche a nossa alma. Só o Senhor preenche as lacunas que há na nossa alma. Não há nada mais que preenche e satisfaça a nossa alma do que a Tua presença, Senhor. Tu és santo, Tu és adorado aqui, Senhor. Nós ansiamos por Ti, meu Deus. Ansiamos pela Tua presença. Ansiamos, Senhor, queremos tocar o Teu coração. Queremos Te tocar, Senhor, e queremos ser tocados. Queremos ser transformados. Senhor, não nos deixe sair daqui da mesma maneira que entramos. Não nos deixe sair daqui, Senhor, da mesma maneira que chegamos. Só o Senhor nos satisfaz. E queremos sair daqui satisfeitos, Senhor. Satisfeitos pela Tua presença. Satisfeitos, Senhor, porque Te encontramos. Só o Senhor nos satisfaz, Senhor. Nada mais, nada neste mundo preenche a nossa alma. Nada neste mundo nos toca como o Senhor nos toca. Oh, Senhor. Só o Senhor. Só o Senhor é que nos satisfaz. Só o Senhor nos satisfaz. Só o Senhor. Aleluia. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Só o Senhor. Só o Senhor. Só o Senhor. Só o Senhor. Senhor, temos tanta sede de ti, de ti, de ti, de ti, Senhor, de ti. Senhor, temos tanta sede de ti, de ti, de ti, de ti, de ti. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma Nada mais satisfaz minha alma Só o Senhor Só o Senhor Só o Senhor Só o Senhor E nada mais Nada mais satisfaz minha alma Nada mais satisfaz Nada mais satisfaz minha alma Nada mais Nada mais satisfaz minha alma Só o Senhor Só o Senhor Cante nada mais Nada mais Nada mais satisfaz a nossa alma, Senhor Satisfaz minha alma Tu és tudo o que nós temos, Senhor Nada mais satisfaz minha alma Nada mais satisfaz minha alma Só o Senhor Só o Senhor Só o Senhor Só o Senhor Nós te adoramos, Senhor Nada mais satisfaz a nossa alma Tu és desejado entre nós Tu és adorado entre nós, Senhor Acenda um fogo em nosso coração Um fogo tão alto De tal maneira que nós não resistiremos, Senhor Nós não resistimos quando o Senhor vem sobre nós Nós não resistimos quando o Senhor vem sobre nós Oh, 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 oh Oh, 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 oh Acende um fogo em meu coração Que eu não resistirei Que eu não controlarei Eu quero mais de Ti, Deus Eu quero mais de Ti, Deus Acende um fogo em meu coração Que eu não resistirei, que eu não controlarei Eu quero mais de ti, Deus Eu quero mais de ti, Deus Acende um fogo em meu coração Que eu não resistirei, que eu não controlarei Eu quero mais de ti, Deus Eu quero mais Não há outro lugar Onde eu quero estar Não há outro lugar do que em teu amor Em teu amor Não há outro lugar Onde eu quero estar Não há outro lugar do que em teu amor Em teu amor Aleluia, nós te amamos, Senhor Não há outro lugar melhor do que a sua presença Cante, não há Não há outro lugar Onde eu quero estar Não há outro lugar do que em teu amor Em teu amor Não há Não há outro lugar Onde eu quero estar Não há outro lugar do que em teu amor Em teu amor O teu amor O teu amor é melhor que a própria vida O teu amor é melhor que a própria vida O teu amor é melhor que a própria vida O teu amor é melhor que a própria vida O teu amor é melhor que a própria vida O teu amor é melhor que a própria vida O teu amor é melhor que a própria vida O teu amor é melhor que a própria vida O teu amor é melhor que a própria vida O teu amor é melhor que a própria vida Do que em Teu amor, isso mais uma vez cante, não há outro, não há Senhor, onde eu que estou, não há outro lugar, do que em Teu amor, em Teu amor. Nós amamos estar onde o Senhor estava, nós amamos estar onde a Sua presença está, a Tua presença é o nosso lugar preferido, Senhor. Senhor, Paisinho, nós Te amamos, Paisinho, nós Te queremos cada vez mais, acende um fogo em nosso coração, uma fome e uma sede por mais de Ti, uma fome e uma sede insaciável pela Sua palavra, uma fome e uma sede insaciável pelos Teus caminhos, pelos Teus átrios, Senhor, acende em nossos corações nessa hora, um fogo, Senhor, um fogo incontrolável. Oh, acende um fogo, Senhor, em nossos corações, uma chama, uma brasa viva, acende um fogo, acende um fogo em meu coração, que eu não resistirei, que eu não controlarei, eu quero mais em Ti, Deus, 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 acende um fogo, acende um fogo em meu coração, eu não resistirei, eu não resistirei, eu não controlarei, eu quero mais em Ti, Deus, eu quero mais em Ti, Deus. Nós queremos mais em Ti, Senhor, nós queremos mais em Ti, Senhor, nós amamos o Seu toque, Nós amamos quando o Senhor vem e nos toca, Ah, doce amigo, amigo Espírito Santo, manifeste-se sobre nós, Tu tens nosso coração, Senhor. Tu tens o nosso coração, Nosso amigo, Nosso amigo, Nosso amigo, Santo Espírito, Venha a aquecer, Vem com cura e todo o Seu poder, Vem manifestar, Os teus sinais, O que dizer, O que fazer, Quando Ele vem aqui, Mais que ser bem-vindo, Nós te desejamos outra vez, Nosso amigo, Nosso amigo, Santo Espírito, Nosso amigo, Esperamos, 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 Pelo Teu, Soprar, Hoje, Aqui, Com seu óleo, Venha nos ungir, E com seu fogo, Vem nos batizar, Vem nos batizar, Que ser bem-vindo, Nós te desejamos outra vez, Aqui, Faz de novo, Faz de novo, Faz de novo, O Teu povo, Clama-te mais uma vez, De novo, Faz de novo, O Teu povo, Clama-te mais uma vez, Faz de novo, Faz de novo, O Seu povo, O Seu povo, Clama-te mais uma vez, De novo, Faz de novo, O Teu povo, O Teu povo, Clama-te mais uma vez, O que dizer, O que fazer, O que fazer, Quando Ele vem, Quando Ele vem, O bem sobre nós, Senhor, Mais que ser bem-vindo, Nós te desejamos outra vez, Outra vez, Aqui, O que dizer, O que dizer, O que dizer, O que fazer, Quando Ele vem, Aqui, Mais que ser bem-vindo, Nós te desejamos, Outra vez, Te desejamos, Aqui, E, Outra vez, Ah, 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 Yeshua, Yeshua Ah, 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 ah Oh, Yeshua Ah, 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 ah Yeshua Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Exalte esse nome Exalte esse nome Exalte esse nome Exalte esse nome que nos dá vida Exalte esse nome que nos dá alegria Este nome que nos faz vencer todos os dias Ah, 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 ah Yeshua Hamashia O nosso Messias O nosso amado O mais belo entre milhares e milhares Aleluia Ah, 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 ah Ah, 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 ah Yeshua Ah, 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 ah Ah, 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 ah Yeshua Ah, 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 ah Aleluia 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 Bendito seja o nome De Yeshua Hamashia O nosso Messias Bendito seja O Deus de Israel Que mais um dia prove Nos manter com vida Com ar Pra nós respirarmos E estarmos aqui alegres Adorando o seu santo nome Amém Você pode aplaudir mais uma vez? Todo tributo é a Ti, Senhor Aleluia Pode sentar Tudo que foi liberado Dos céus Pros nossos corações O que Yeshua Deseja O que o céu Deseja de nós É que nós Tenhamos O nosso coração Guardado Pra não corrermos O risco de nos tornarmos Um Demas O que o céu Deseja Que eu e você Tenhamos o nosso coração Queimando Que nós tenhamos Um coração Que é submetido A verdade A palavra Um coração Que é Discipulável Um coração Que é ensinável Porque um coração Ensinável Pode se tornar Uma fonte De vida Para alguém Então Que você tenha O seu coração Ensinável Hoje aqui E que o maior professor Para a sua vida Para ensinar O seu coração Seja Yeshua A sua Ramachia Com quem você deve Ter um encontro Todos os dias Onde Deixe 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 Ele ministrar Você agora Aos irmãos que estão em casa também Que a mesma Que a mesma atmosfera De adoração Que está neste lugar Que invada A aprender A aprender e evoluir Na presença Do eterno Deus Essa Essa É a minha Oração De joelhos dobrados Com o meu rosto no chão Recebe aí Eu não tenho pressa De sair Desse lugar Onde entendo Que é Existe Aleluia Tua presença Tua presença É real Eu nunca senti Nada igual Pois só Tu és Santo Senhor E eu te peço Coração Ensinável Uma conduta Humilde E uma alma Com sede De Ti Sede De Ti Coração Ensinável Uma conduta Humilde E uma alma Com sede De Ti Sede De Ti Você pode orar isso querido? Que essa canção Não seja somente Uma canção Agora Mas um clamor Da sua alma Uma oração Da sua alma Uma petição Ao eterno Essa É a minha Oração Vamos lá De joelhos De joelhos dobrados Com meu rosto No chão Eu não tenho pressa De sair É Deste lugar Onde entendo Que é Existe Oh Declare isso Tua presença É real Eu nunca Eu nunca Senti nada igual Só Tu és Santo Senhor E eu te peço Eu te peço Coração Ensinável Uma conduta Uma conduta Humilde E uma alma Com sede De ti De ti Sede De ti Coração Ensinável Uma conduta Humilde E uma alma Com sede De ti Sede Declare isso Peça isso Coração Ensinável Coração Ensinável Coração Ensinável Uma conduta Humilde E uma alma Com sede De ti Sede De ti De ti Dá-me D'água viva Dá-me D'água viva Dá-me Pra eu nunca Mais ter Sede De nada Se não Da Tua Presença Dá-me D'água viva Dá-me D'água viva Pra eu Nunca mais Ter sede De nada Se não Da Tua Presença Dá-me D'água viva Dá-me D'água viva Dá-me Pra eu Nunca mais Ter sede De nada Oh Senhor, se não da tua presença Mais uma vez, vamos, peça Dá-me d'água viva Dá-me d'água viva Pra eu nunca mais ter sede de nada Se não da tua presença E dá-me d'água viva Pra eu nunca mais ter sede de nada Se não da tua presença Oh Senhor Sim Senhor Põe em mim teu coração Põe em mim teu coração pra sempre Você pode pedir isso pra ele, querido? Sim Senhor Põe em mim teu coração Põe em mim teu coração pra sempre Coração ensinável Uma conduta humilde E uma alma com sede de ti Sede de ti Coração ensinável Uma conduta humilde E uma alma com sede de ti Dá-me d'água viva Dá-me d'água viva Pra eu nunca mais ter sede de nada Se não da tua presença Dá-me d'água viva Dá-me d'água viva Sim Senhor Pra eu nunca mais ter sede de nada Se não da tua presença Se não da tua presença Não concede Um coração que queima Por mais do Senhor Ah Senhor Ministre o coração de cada um aqui Ministre o coração de cada um Que está nos assistindo Que ele esteja agora Um coração ensinável Um coração sedento Por uma água que só vem de ti Senhor Por uma saciedade Que só vem de ti Senhor Se não da tua presença Dá-me d'água viva Dá-me d'água viva Pra eu nunca mais ter sede de nada Se não da tua presença Coloque a mão no seu coração agora Coloque a mão no seu coração agora E você vai com fé Com emunar Você vai pedir pra Deus te dar um coração ensinável Pra você passar a ter uma conduta Que ele deseja Uma conduta humilde Uma alma sedenta Por Deus todos os dias Com a mão no coração Vamos declarar Coração ensinável Coração ensinável Uma conduta humilde E uma alma com sede de ti Sede de ti Só o Senhor tem da água que nos sacia Só o Senhor É a fonte Que vai saciar a nossa alma Só o Senhor é a única água Que nós bebemos Que nós bebemos E jamais voltamos A ter sede Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Águas que se passam Águas que se passam É Existe um rio Que explodindo Existe um rio que flui de ti Existe um rio que flui do trono Existe um rio Existe um rio que flui de ti Existe um rio que flui do trono Águas que se passam a nado Rio pelo qual não podia se passar andando Águas que se passam a nado Rio pelo qual não podia se passar andando Águas, águas que se passam a nado Rio pelo qual não podia se passar andando Águas, águas que se passam a nado Rio pelo qual não podia se passar andando Um rio sem medida Um rio sem medida Um rio sem medida É isso que o Senhor tem pra nós Um rio sem medida Um rio sem medida Um rio sem medida Águas que se passam a nado Rio pelo qual não podia se passar andando Rio pelo qual não podia se passar andando Sinto as águas Águas que se passam a nado Rio pelo qual não podia se passar andando Eu estou me afundando Eu estou me afogando Eu estou me afundando Em Teus rios de amor Eu estou me afundando Eu estou me afogando Em Teus rios de amor Eu estou me afundando Eu estou me afogando Eu estou me afundando Em Teus rios de amor Um rio sem medida 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 As águas tão profundas Tão profundas Não consigo ficar no raso Tuas fontes águas nos chamam Filho vem mais fundo Eu não te quero no raso, não Não te quero Eu te quero mais fundo No mais fundo Filho vem Se lance em minhas águas Se lance em minhas águas Se lance em minhas águas Filho vem Filho vem Filho vem Se lance Se lance em minhas águas Não resista Não resista Eu estou me afundando Eu estou me afogando Eu estou me afundando Em teus rios de amor Eu estou me afundando Eu estou me afogando Eu estou me afundando Em teus rios de amor Um rio sem medidas Um rio sem medidas Um rio sem medidas Teu rio é Um rio sem medidas Um rio sem medidas Um rio sem medidas Leva-nos Senhor Leva-nos a Tua profundidade A nossa alma Precisa Ser imersa no Teu oceano A nossa alma Precisa, deseja Ser afundada pelo Teu Espírito, nas Tuas Águas Senhor Leve o coração de cada Irmão aqui agora De cada jovem, de cada homem De cada mulher Leva as Tuas profundezas Senhor Leve os nossos corações A um lugar jamais sentido E vivido por cada um de nós Esse é o nosso desejo Senhor Ter um encontro real contigo Responder, ter atitudes De transformações Aleluia Aleluia Você que está aqui, você pode aplaudir Aleluia Aos irmãos de casa também Que ao eterno seja todo júbilo, toda adoração Aos irmãos que estão em casa Está na tela a forma de ofertar Aos irmãos que estão aqui também Está aqui o gasofilácio Pode trazer sua oferta Para selar isso na sua vida Para selar esse ambiente Este momento De liberação Sobrenatural do eterno Sobre a nossa vida Eu espero Eu creio Aliás Eu creio Que essa palavra Vai trazer um fruto Na sua vida Você vai olhar para você E se você Encontrar um Demas Em você Você vai Se arrepender E vai procurar um Paulo Para que Paulo Te transforme em um Timóteo Amém? Pode ofertar aqui os irmãos Os irmãos de casa também Obrigado Senhor Obrigado Senhor Transforme a nossa vida Transforme o nosso coração Os irmãos que estão em casa Nós vamos ficar por aqui Nos vemos amanhã no Shabbat Às 19h45 Estaremos ao vivo Sentando à mesa Esperamos por todos vocês Para mais um encontro Com Yeshua Amém? Que o eterno te abençoe E até amanhã Ministério apostólico Evangelho de poder Você pode agora mesmo Abençoar todos os nossos trabalhos Eventos E cumprir o mandamento Da palavra do eterno Realizando o envio Das suas primícias Dízimos e ofertas Use a chave Pix Ou as contas Que aparecem na tela E também os demais Modos de envios eletrônicos Saiba mais Como ofertar Em nosso site oficial www.evangelhodepoder.com.br Agradecemos por cada semente enviada E prosseguimos orando Por cada vida Ministério apostólico Ministério apostólico Evangelho de poder Uma casa sobrenatural Movendo-se em adoração Intercessão E palavra apostólica E profética Uma nação de filhos espirituais Que manifestam o reino do eterno Se conecte agora mesmo conosco Em mais uma palavra de poder Com o apóstolo e profeta Miqueias Castrezzi